Olá! Na edição desta terça-feira do TVA Esportes, você vai conferir a HFUC Conquista Treta Tetra Campeonato do Regional Sul-Sudeste de Futebol de Cegos. O Atlântico volta a vencer com goleadas sobre o Praia Clube e mantém a vice-liderança da Liga Nacional de Futsal. E aqui no estúdio, uma entrevista com Felipe Marquette, doutor em integridade do esporte, que analisa um assunto que colocou o esporte em alerta. São as apostas online. Bom dia! Muito bem! Bom, futebol sob suspeita. Hoje, vamos destacar um assunto que está abalando a modalidade mais popular e querida do país. No centro das atenções está a relação entre aliciadores e atletas para manipulação de situações de jogo em apostas esportivas online. Desde fevereiro, a Operação Penalidade Máxima do Ministério Público de Goiás tem revelado um esquema em que criminosos aliciavam jogadores para a obtenção de lucros em sites de apostas. Na prática, os atletas recebiam uma recompensa financeira para cometer algum tipo de infração, como cartões, por exemplo. Na mira da justiça, estão partidas de campeonatos nacionais e estaduais, algumas delas envolvendo clubes gaúchos. Numa tentativa de colocar ordem na casa e arrecadar impostos, o governo federal vai editar uma medida provisória regulamentando a atuação das casas de apostas no país. Nos planos, também está a criação de uma agência para monitorar e fiscalizar a atividade. A gente segue falando desse assunto tão delicado, o nosso convidado de hoje, que é o Felipe Marquetti, que é doutor em integridade do esporte. Bom dia, Felipe, seja bem-vindo. Muito obrigado por nos atender aqui no TVR. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Bom, casas de apostas estão aí, vieram para ficar. Eu queria te saber sobre a questão do Brasil. O Brasil é um país mais vulnerável a essa questão aí dessas questões? Era previsível que surgissem essas manipulações e também essa questão em relação ao Ministério Público de Goiás, que fez essa investigação junto às casas de apostas? Com certeza, Marcelo. O Brasil é um país extremamente suscetível a isso, porque a gente tem 87% dos jogadores que ganham por volta de um salário mínimo por mês. A gente tem contratos de curta duração, aproximadamente 40% dos atletas brasileiros, eles atuam só por seis ou sete meses na temporada, depois eles vão trabalhar ou jogar na Várzea, ou trabalhar como Uber no mercado, fazer outras atividades. Então, tem essa questão da insegurança profissional. A gente tem também outras questões, como problemas de corrupção no esporte do Brasil, a falta de uma segurança de mecanismos de denúncia que sejam seguros para o atleta, caso ele seja procurado, que ele saiba quem reportar, como reportar, que ele saiba os riscos que tem de se envolver nesse tipo de situação de manipulação também. Então, a gente tem todo um contexto no cenário brasileiro que leva o esporte a estar suscetível a esse tipo de crime. Como é lá fora, em outros países? Em que sentido? A questão, em relação até mesmo, existem regulamentações, os atletas também são aliciados? Nesse sentido, qual é essa realidade lá fora? Então, a gente tem já essa questão da manipulação de resultados, ela é bem antiga. A gente tem desde, pelo menos, de 2005 casos acontecendo. Começou no Sudeste Asiático, o crime organizado internacional de lá. A partir do momento que o futebol asiático perdeu completamente a credibilidade, eles se moveram para a Europa. Então, a gente teve ali, a partir de 2008, o caso do Robert Heuser, que era um árbitro alemão que se envolveu com a máfia do leste europeu na Alemanha. E aí, depois, a gente teve a Operação Soga 1 e 2, que prendeu mais de mil pessoas entre Ásia e Europa, e mais de 500 jogos manipulados nesses locais. E, a partir daí, a Europa começou a ter medidas mais fortes, tanto de educação quanto de prevenção e de punição. E, para mim, acaba sendo meio óbvio que esses criminosos, eles iam vir para o Brasil, que é um mercado, que é o país do mundo que tem a maior quantidade de partidas oficiais disputadas por ano. Em relação ao futebol. Em relação ao futebol. Mas tem outras modalidades. Sendo que, se no futebol, que é o esporte que mais movimenta dinheiro no Brasil, a gente tem aí uma grande parte dos atletas em condição de suscetibilidade financeira, imaginem outras modalidades que, por muitas vezes, vivem em situação de amadorismo. Mas esses jogos são oferecidos nos sites de aposta. Então, a gente tem um mercado que, financeiramente, está muito suscetível em termos de proteção, de educação e de medidas de monitoramento e prevenção, está muito fraco. Então, é um mercado que é muito fácil para os manipuladores. Porque eles sempre procuram potencializar os ganhos com menor risco de detecção. E isso, no Brasil, é uma realidade que a gente vê diariamente. Bom, as fraudes que a gente tem visto aí pelo Ministério Público de Goiás é a questão de aliciamento de atletas. Essa é a fraude mais comum ou existem outras maneiras, outros modos de fraude nessa questão de casos de aposta? Sim. Existem, basicamente, duas formas principais. A questão do aliciamento de atletas, que é quando o manipulador vai até o atleta e tenta corromper ele. Mas também existe um outro tipo que não está sendo discutido na mídia, por enquanto, e é bastante importante a gente falar, que é o arrendamento de clubes por pessoas que se apresentam como empresários de atletas ou agências, grupos de empresas de gestão esportiva, que elas chegam até algum clube que já tem afiliação na CBF ou na Federação Estadual, e esse clube, muitas vezes, está passando por necessidade financeira, não tem dinheiro para fazer gestão no futebol, eles pagam valores ali entre 80 e 100 mil reais para arrendar esse clube e botam os jogadores que eles querem, treinador que eles querem, que já estão comprados para fazer o esquema. Então, e as federações, a CBF, as federações estaduais, não têm nenhum tipo de dual diligence, que seria uma investigação prévia de quem são essas pessoas, de onde vem esse dinheiro, quais os reais interesses. Então, isso aí torna as modalidades, os clubes e a modalidade em si extremamente vulnerável à ação desse tipo de pessoa. Porque o que é mais fácil? Você descobrir e revelar um novo Ronaldinho ou você fazer dinheiro manipulando o resultado? Então, isso aí é algo que as federações têm que começar a pensar e levar bastante a sério, porque, apesar de não ser o caso da Operação Penalidade Máxima agora, isso aí torna o ambiente extremamente vulnerável e suscetível para que esse tipo de fraude ocorra. E se a gente for pegar o exemplo internacional, isso aconteceu na Bélgica e aconteceu na Finlândia, dois países... Existem, então, já casos... Desde 2010, isso. Desde 2010, casos desse tipo aí, que é uma outra maneira de realizar a fraude. Bom, as casas de aposta e as próprias federações ou confederações são vítimas? Ou são os atletas apenas as vítimas? O que dá para... Quem são as vítimas de todo? Ou são só os aposentadores que são as vítimas? Não, acho que os atletas... Porque quem está... O nome que sai na mídia, quem está vulnerável, quem está exposto à manipulação, são os atletas. Sem nenhum tipo de suporte. Sem suporte financeiro, sem suporte educacional, sem suporte de ter para quem denunciar. É muito fácil a gente chegar aqui e apontar o dedo para eles, mas, muitas vezes, esses atletas, eles estão com salários atrasados. Eu não estou falando desse caso específico da primeira divisão, mas do contexto geral. É muito complicado, às vezes, o cara está numa necessidade, está passando por um momento complicado na vida, e é um dinheiro que, teoricamente, é um dinheiro fácil, e ele não vê tanto como problema, só toma um cartão amarelo. Então, o atleta, por ele estar vulnerável, ele estar exposto, ele é a primeira vítima desse caso. Eu gosto de comparar muito com a questão do tráfico de drogas nas comunidades. Se você tirar e prender o moleque ali que está soltando foguete para o tráfico, hoje vai entrar outro no lugar dele. E que tipo de estrutura o Estado está fornecendo para aquela pessoa? Que tipo de estrutura o esporte está fornecendo para aquele atleta, para ele poder rejeitar aquela proposta? Para que aquele caminho mais fácil não seja o melhor caminho para ele? Sim. Então, a gente tem essa questão. As casas de apostas, elas são um pouco vítimas, mas elas também têm, elas são cúmplices nisso. Porque, a partir do momento que elas não reportam os movimentos suspeitos, e muitas vezes elas sabem e elas não reportam, porque elas têm medo que aquilo ali vai afetar o business delas, elas estão sendo coniventes com isso. Então, é muito fácil elas chegarem e falarem, porque a gente está perdendo dinheiro, porque a gente tem que pagar o apostador e tal, mas muitas vezes ela é conivente com isso. Bom, em relação à regulamentação, rapidamente assim, o que existe de realidade hoje? Qual é o caminho do Brasil? Qual é a realidade da regulamentação fora do país? O que a gente pode falar nesse sentido? O Brasil está se encaminhando aí, a gente vê pela questão do Ministério Público, existe uma questão do governo federal, qual é o caminho? Então, a regulamentação, ela vai acontecer, e eu acho que é importante que isso aconteça, porque todas as atividades, elas acabam pagando algum tipo de imposto, as apostas também têm que pagar. Só que tem que ser pensado bem que tipo de tributação vai ser feita. A regulamentação passaria pela questão de tributação? Também, também. Tem a questão da tributação, que é o aspecto econômico, e tem a questão da integridade, que daí é a proteção do esporte, que aí é o aspecto mais ético e de proteção. Aí seriam os atletas. Tanto os atletas, a criação, o governo está com a ideia de criar uma agência nacional de integridade. Sim. Com base no que a gente tem da ABCD, que é a agência do controle de dopagem, é criar essa agência de integridade, que vai ser tipo um centro de inteligência, que vai receber informações ali de casas de aposta, de polícia, de governo, de federação, clubes, atletas, que tem um sistema de troca de inteligência para conseguir prevenir isso e evitar que a manipulação ocorra. Não só aí na parte punitiva, mas também na parte de prevenção. E a inteligência e troca de informações, fluxo rápido de informação, ele é fundamental nesse processo. A detecção desse tipo de fraude, ela tem que começar pelos clubes, tem que começar pelo governo federal? Qual seria o primeiro local, o primeiro lugar, o primeiro momento que tem que ser detectada? Pode vir de todos. Se a gente tiver um centro de inteligência, de troca de informações, esse centro pode ser procurado por qualquer um. Então, se a polícia receber uma denúncia, a polícia pode informar ali. Se algum atleta foi aliciado, ele pode pegar e pode procurar ali. Ah, sim. Esse centro, ele é um centro que pode... Se o sistema de monitoramento detectou algo, ou se a casa de aposta detectou algo, ela pode também informar esse centro. E aí, você cria um centro, você centraliza essa informação em um órgão, e a partir desse órgão, faz todo o resto do processo. Maravilha. Felipe Marquete, doutor em integridade do esporte, falando um pouquinho justamente desses escândalos que estão aí no futebol, em relação às casas de apostas. Olha, quero agradecer muito aqui as tuas informações. Com certeza aí é um prato cheio, pessoal, de poder discutir mais à frente aí como é que vai ser justamente essa realidade. Muito obrigado mais uma vez, está bom? Prazer, Marcelo. Obrigado. Boa tarde a todos. Bom, agora o nosso destaque agora é para a Agafuc, que conquistou pela quarta vez o título do Regional Sul-Sudeste de Futebol de Cegos. O time da Associação Gaúcha de Futsal para Cegos levantou a taça ao bater na final os paranaenses do Maestro por 2 a 0. A equipe de canoas venceu todas as quatro edições do torneio criado em 2018. Nonato foi o destaque do jogo ao marcar dois gols. A Agafuc vinha de quatro títulos do Campeonato Brasileiro Série A até o ano passado, quando caiu na semifinal para a campeã Apace, a Associação Paraibana de Cegos. O técnico Astrada fala da vitória, uma homenagem ao presidente do clube, Pedro Weber, falecido no ano passado. A gente deixou para homenagear o Pedro agora no final, nosso presidente, esse título é ele que está lá em cima. Cara, é sempre bom ganhar. Cada campeonato está sempre ganhando, mas sempre tem um motivo, a emoção sempre vem. E vamos lá, vamos trabalhar que setembro tem brasileiro. Pela Liga Nacional de Futsal, a sétima rodada foi com muitos gols dos times gaúchos que não perderam. Vice-líder Atlântico voltou a vencer e foi congoleada. A equipe de Erechim chegou à sua sexta vitória em sete jogos na primeira fase ao golear o Praia Clube por 7 a 1 dentro do Caldeirão do Galo. Em casa, o clube tem campanha com 100% de aproveitamento. Com o resultado, o Galo chegou aos 18 pontos e mantém a vice-liderança a três pontos do Joinville, justamente o adversário da oitava rodada, amanhã à noite, em Santa Catarina. O jogo entre ACBF e Corinthians teve muitos gols e emoção. Em 30 minutos perfeitos, o time de Carlos Barbosa abriu 5 a 0 no placar, mas viu o Corinthians crescer após a entrada do goleiro linha. Na metade final da segunda etapa, o Corinthians em poucos minutos marcou três vezes. No último minuto, os paulistas chegaram ao quarto gol e, restando seis segundos para o fim da partida, a arbitragem assinalou o pênalti, que garantiu o empate aos paulistas. A CBF se mantém na quarta posição com 15 pontos. Jogando fora de casa, a Aço Eva entrou em quadra contra o São Lourenço e saiu na frente com o gol de Douglas Rize. Léo Borges fez contra o gol dos catarinenses. Com um empate, a equipe de Venan Suárez terminou a rodada com seis pontos, ocupando a 19ª colocação. Nós vamos ficando por aqui. O TVA Esportes volta amanhã, amanhã, meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri